Só vida boa, piscina, paredão, cerveja, mulherão, vem! Avisa a galera que eu já comecei E que vou chegar depois das seis Tempo louco, mas eu tô largado Nada de dormir, vou emendar, fazer churrasco O freezer tá lotado de gelada Já mandei limpar a piscina Liga o paredão, a galera na pressão Tem vida melhor, mas não presta não E os playbó atirando onda Tomando corone, as novinha tudo louco Tomando escobiche, os ferbó atirando onda Tomando corone, as novinha tudo louco Tomando escobiche, é! Tomando corone, as novinha tudo louca Vem! Os playbó atirando onda Tomando corone, as novinha tudo louco Escoliche, escoliche, escoliche Prepara o paredão, as novinha tudo louca Avisa a galera que eu já comecei E que vou chegar depois das seis Tempo louco, mas não tô largado Nada de dormir, vou emendar, fazer churrasco Freezer tá lotado de gelada Já mandei limpar a piscina Liga o paredão, a galera na pressão Tem vida melhor, bora bebê! Vem, vem, vem! E os playbó atirando onda Tomando corone, as novinha tudo louca Tomando escobiche, os ferbó atirando onda Tomando corone, as novinha tudo louca Vem! E os playbó atirando onda Tomando corone, as novinha tudo louca Tomando escobiche, os playbó atirando onda Tomando corone, as novinha tudo louca É...